Sigo enganado, enganando o meu viver Aí, é muito bom, é bom demais, eu tô também orgulhosa, honrada de participar do 29º Prêmio da Música Esse ano, homenageando o Luiz Menudia, meu amigo Melô Nossa, meu amigo Luiz Menudia Falar o quê? O jeito dele cantar, o jeito dele compor Lindo E vou cantar Doutes de Amores ao lado de quem? Nada mais, nada menos do que Zezé Mota Nossa, muito bom Eu cantando com Zezé Mota, Doutes de Amores, homenageando o Luiz Menudia no 29º Prêmio da Música Tá bom, olha o que é mais Essa dor tem que morrer A dor que Luiz ensina